Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos do G-Drops, esse programa que eu gravo rapidamente com o celular, que geralmente em dois motivos, ou pra falar de temas do momento enquanto eles ainda são relevantes, ou quando eu tô absolutamente muito ocupado com a correria e a loucura da rotina, que me impede de gravar e editar vídeos mais produzidos pra vocês. Eu tô na semana intensiva do mestrado, significa que eu tenho aula das 2 da tarde a 10 da noite todos os dias, não tenho como gravar nada, por mais que já tenha muitos roteiros prontos só pra serem gravados. Mas eu queria gravar esse vídeo rapidinho com vocês pra compartilhar um breve pensamento que eu tava conversando com minha esposa, sobre como a gente julga as nossas atitudes. Geralmente quando a gente quer saber se algo que a gente faz é certo ou errado, a gente passa tempo demais olhando pra uma de três coisas, certo? Ou a gente gasta muito tempo no coração, na intenção, a gente gasta muito tempo na ação, no ato em si, ou a gente gasta muito tempo na reação, nos efeitos daquilo que a gente faz. Quando a gente deveria olhar incumbinado pra essas três coisas? Intenção, ação, reação. Porque a Bíblia nos dá o molde pra gente pensar em tudo que a gente faz usando esse tripé, de justificação moral daquilo que a gente tem pra fazer. Geralmente é assim, ah, eu posso fazer uma tatuagem? Primeiro que a gente diz pra as pessoas é o quê? Ah, depende da intenção do seu coração, não sei o quê. Alguém tá usando roupa curta na praia, sei lá, tá seminua por aí, e diz, olha, mas esse ato, o ato em si disso, talvez não seja um problema, mas olha a reação disso na vida das pessoas, como é que as pessoas vão olhar e vão pecar por causa disso. Às vezes a gente pensa com relação a ir pra balada, sei lá, a gente diz, ah, não, isso é um problema, pô, o ato em si, né? E geralmente a gente gosta de escolher uma das três coisas, né? Ou a gente julga aquilo que as pessoas fazem, que a gente faz, pela intenção. Então, se a intenção for boa ou ruim, é que vai dizer se o ato tá certo ou errado. Ah, Iago, eu fiz isso, eu agi dessa forma, mas a intenção do meu coração é boa. Deus conhece o meu coração. E isso é só um dos três fatores, certo? Deus conheceu o seu coração, sua intenção ser boa, pronto, um passo, tem mais dois. O ato em si é bom ou é errado? O efeito disso nas pessoas é bom ou errado? Ah, Iago, mas isso aqui não é pecado e minha motivação é boa. Ótimo, você passou em duas fases do jogo. E a terceira, qual é o efeito disso na vida das pessoas? É interessante que a Bíblia fala muito disso, de a gente julgar os nossos atos pela intenção, pela ação e pela reação. A Bíblia fala muito da questão do coração, não faça nada por vanglória ou partidarismo, disse Paulo. 1 Coríntios 13 fala muito a respeito da gente lutar para ter a motivação correta, até no exercício dos dons espirituais e da caridade, do serviço e todas as coisas. O problema que Jesus tinha com os fariseus eram constantemente problemas na área das motivações. Ele não os critica simplesmente por aquilo que eles faziam. Jesus os critica também pelo motivo que eles faziam as coisas. Eles entregavam os dízimos para serem vistos, oravam para serem reconhecidos, jejuavam e jejuavam, segurando o próprio rosto para as pessoas interpretarem eles como pessoas espirituais. Os fariseus eram julgados pela ação, pela motivação. Às vezes, boas ações, atos corretos, são condenáveis por terem motivações ruins por trás. Às vezes, a motivação é boa, às vezes você tem um coração correto e um desejo sincero quando você faz certas coisas. Mas o ato em si é ruim, o ato em si é errado. Quando você quer fazer a obra de Deus, eu quero crescer a obra de Deus mais fácil usando mentira. A gente publicou segunda-feira agora um vídeo sobre canais que fazem fraude de tags, que na motivação, talvez seja essa motivação, dando o bônus da dúvida, de tentar fazer a palavra de Deus propagar, usa um fraude no YouTube. Você pode ter uma motivação correta no seu coração, mas o ato em si é uma coisa negativa. O ato em si é pecaminoso. Às vezes, você não acha que está sendo sensual quando você se veste. Às vezes, você usa roupas imorais e isso não tem problema nenhum para você. Você não percebeu o que é imoral, você não tem uma motivação negativa. Mas o ato em si é pecaminoso, o ato em si é errado. Você ama sua namorada. Você tem uma paixão profunda por ela. Você tem um sentimento puro de querer casar e construir filhos. E nesse processo, você transa, você faz sexo antes de casamento, você se coloca em situações libidinosas, mas a intenção do seu coração não é pecar contra Deus. A intenção do seu coração é pura, diz você. Mas as coisas não podem ser analisadas só pela intenção do coração. Tem que ser analisadas também pelo ato em si. Às vezes, o ato em si é pecaminoso. O ato em si é errado, porque Deus condenou. Você não pode dizer que matei na melhor das intenções. Matar é errado, acabou, não tem o que fazer. Mas a reação também é um ponto que tem que ser calculado. 1 Coríntios 8 até 11 fala muito sobre isso. Do efeito que a gente gera no outro, no exercício das nossas liberdades, muitas vezes. Paulo vai constantemente falar a respeito do efeito de olhar para o outro. O modo que a gente usa a linguagem, Paulo vai falar a Timóteo, que a gente tem que usar a linguagem pensando naquele que nos ouve. Amar o próximo como a nós mesmos significa que, ainda que eu esteja fazendo uma coisa santa e correta, com as melhores das motivações, se a reação disso, o efeito disso na vida do outro, é destruição, não é bênção, não é algo que eu edifique, o salve e leve a misericórdia do Senhor, acaba que eu estou cometendo um ato pecaminoso também. Ainda que minha motivação seja boa, ainda que meu ato seja bom, a reação desse ato na vida do outro pode ser uma coisa negativa. Como é que você tem analisado essas coisas? A questão do coração é importante, eu estou usando essa camisa, ó, da Aleluia Bels. Olha que coisa legal, olha aqui. O coração, é o alarme do vizinho. É o coração com pedra, ó, aqui. E aqui tem, não sei se eu consigo mostrar, está aqui, Ezequiel 11, 19. O coração do homem é enganoso. Se nosso coração é enganoso, confiar em nossas motivações é geralmente um problema. É interessante que você se submeta à análise dos outros sobre o seu coração, né? Ação, intenção, reação, certo? Coração, atem-se à reação disso na vida dos outros. Vamos usar esse tripé para analisar a nossa vida. Nem só um, nem só dois, nem só três. Nem só cai uma coisa só. Vamos olhar para os três, porque eu acho que isso é uma boa maneira, é um bom norte para a gente julgar a moralidade daquilo que a gente faz, julgar a moralidade daquilo que os outros fazem, e até ajudar em aconselhamento, né? Ah, minha intenção foi boa. Ah, não, mas a reação disso foi ruim, mas eu tinha uma intenção correta. Essas três coisas têm que estar juntas, no modo como a gente trabalha, né? Nosso pensamento e a nossa vida para Deus, certo? Intenção, ação, reação. A questão da motivação interna da gente, o ato em si, e o que a palavra de Deus diz sobre aquele ato, se é pecaminoso ou não, e a reação disso, se os frutos são de misericórdia e amor. Um abraço a todos vocês, espero voltar com vídeos mais formais e mais técnicos, como a gente faz em dois dias em breve, assim que passar as loucuras do mestrado e das viagens para pregar e coisas assim. Um abraço, Deus abençoe a todos vocês, até a próxima.